Estamos aqui, Rúbia, na Associação Embralítica, o microfone da RTV acompanhando o detalhe junto com o tabelando da eleição que vai definir aí a chapa do Anselmo Freitas como presidente do Tigre nos próximos três anos. Anselmo Freitas, Alexandre Farias, Antônio Deoclésio Pavei e Vilmar Guedes, o quarteto que vai tocar o Tigre, que é o bem do Tigrão aí para a próxima temporada. Estou fazendo uma panorâmica aqui, a gente observa lá atrás o presidente do Conselho, Gagal Burigo, está tratando os últimos detalhes, as urnas já estão aqui para a votação, né? Lembrando que é 50% dos conselheiros presentes, mais um para a definição aí da chapa eleita do Anselmo Freitas. Amanhã no Esporte Show Entrevistas com todo mundo, expectativa e claro, o microfone da RTV acompanhando de perto tudo o que vai acontecer. Então é isso, Rúbia, um abraço, boa noite, o Tiagão Inácio também vai estar aqui daqui a pouco e amanhã a gente conta detalhes para você aqui na RTV. Valeu, galera, tamo junto!